O mercado para poder entrar aqui com a água está mais malo, mais malo, não? Mas digo que é um bom, mas para dentro o mercado está mais seguro. Então está aceita, é, se não nós estamos buscando um modelo aqui. Para nós fazer o mercado, viajar conosco para o país, para outro país. Você pensa menos nada para expor. Exatamente.